Não posso deixar de compartilhar a minha incrível experiência no evento Blood Castle. Isso mesmo, também participarei desse evento e mostrarei tudo para vocês verem. Fiquei chocada quando eu percebi que consegui derrubar o portão com o meu DL que tem menos de 30 reset. E o set que eu usei aí foi um set anciente, a combinação de set que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Eu usei a capa mais 9, mais sorte, mais ignore e também testei a capa mais 13, mais sorte, mais ignore. E detalhe é que sem o set anciente ou capa com ignore, eu nunca consegui derrubar o portão de forma tão rápida. Estarei compartilhando aí a build que eu utilizei no vídeo, build essa aí gente que eu coloquei improvisadamente aí também para vocês verem, tá? E deu certo, eu não imaginava que ia dar certo, sério, juro para vocês que eu não entrei na ideia de que ia dar certo. De que eu ia conseguir derrubar o portão ou até quebrar a estátua, gente. Vê o vídeo aí para vocês verem. Então, resumidamente, estejam preparados da maneira correta com todos os detalhes certos. E vocês conseguirão realizar tudo, absolutamente tudo. Tenho que mencionar que o Blood Castle no qual derrubei o portão é o de nível mais 1. Para quem não sabe, existem diferentes níveis no Blood Castle. Se inscreva no canal e ative o sininho. Legendas por TIAGO ANDERSON. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, always gon' rise in the sun Step 2, just something good, something good Step 3, keep real heartellen, I've got what you wanna be Step 4, everybody just do your thing All alone, the devil's in the deep-deal Yes I'm buried inside, oh, a holy crime But how can I hide you without an alibi? It's a romance fight without an alibi It took my innocence I can't wait no longer, I'm playing with the monsters Everything that brought me alive But we're all like monsters, playing with the monsters They brought me alive without no alibi It's a romance fight without an alibi It took my innocence without an alibi I'm on my own Tchau. 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 Tchau.